Segunda partida do dia envolvendo brasileiros made in Brasil versus Nip, o MBR vem, desiste tanto o Insane Henrique, o Jacaré e ele, o Golt, o Príncipe, BR e o Insane. E a Nip vem de Bronha, Red Trick e Ress, confie ele, Skella. Pô, eu gosto desse TR5 que você começa de TR ganhando um Pisto, hein MBR, olha, vazou aí os dois canos, ó. Beleza Insane, tá na roda, tá na roda, tá na roda. Eu não queria ser muito animador aqui, né, ser muito emocionado, mas esse Pisto aqui entrou na roda, entrou o Tigrão. Sim, foi colocado na roda. Tá, gentilmente inclusive, né. Que embate, né, MBR e Nip, né, velho. Esse embate aí já vai dar 20 anos que esse jogo existe, né. Cara, MBR e Nip na nuque. Não, o brasileiro é otimista. É isso, o brasileiro é otimista e vamos nessa, cara. E concordo com você, né, se começa bem esse TR aí. Vou forçar, hein. O time da Nip força, o MBR já... Cara, esse smokezinho é... Caralho, esse smoke faltou um pouquinho. Um pouquinhozinho só de carinho, né. Faltou metade do carinho, né, pra dizer a verdade. Pra ser sincero, faltou até uns 70% de carinho, velho. Opa. Ah, beleza, beleza. Fizeram outro aí, ó. Fizeram mais duas em cima, pronto. Tá resolvido. Por um preço altíssimo no final do ano. Então, a primeira... Meu Deus, no meio da avenida, né, velho. Limpinho, não tem uma flash pra ele, nada. Ele tá seco ali fora. Que legal. Caramba. A gente tá vindo lobby. Essa aí. Eu também não, Tigrão. O cara completamente ali, avulso, né. 4x4. Tá aí, comecinho bom aqui do MBR, hein. Comecinho bom, velho. Olha, eu vou falar o que ninguém teve coragem de falar ainda, tá. Mano, o Nip talvez possa pagar por uma soberba de veto aqui, viu, velho. Que Deus quiser. Eu vou falar também o que eu já falei algumas vezes, velho. Eu tenho medo desse Nip, porque o Bisquela é um excelente capitão de jogador horroroso. E esse Nip tá meio estranho pra mim, velho. Tão dois nesse paradão aí, velho. Ô, ô. É o Lão, cara. É o Lão, cara. Legal, Henrique. Ai, ai. Não, beleza. Cara, não ia ser 2023 se a gente no MBR usasse tão rápido. MBR três, MIP um, tiramos três armas. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Mais, cara. E aquilo que você falou, né, Gal. Esse eco que o MBR perdeu quatro armas, tá contando que o MBR agora só tem uma K, né. É melhor ser pra gente entrar essas balas aí, né. E aqui, ó, 5x3 é um round que você perde quatro armas que te custa dois lá na frente, né. Porque te custa esse mais o próximo que vai ser eco, né. Mas, cara. O Rampus, ele tá... Acho que ele ficou doente em alguma coisa, mano. Achar esses cinco, seis pontos de terra tá ótimo. MBR agora, né, eu acho que complica quando você já não acha o pistol. Quando começa três, quatro, cinco a zero pro CT. Aqui vai ter jogo. Opa. Cara, que lixeiro aí, né. Ele tá atirando, hein. Cara, é aqui... Awareness, né. O cara não fica moscando. Gira o mouse pra todos os lados. Vê todas as opções. E aqui também dá prejuízo. Cada arma que o Henrique vai tirando aí, ó. Ai, tomou um HS varado. Cada arminha que ele vai tirando. Ai, o AWP podia ter vindo e tomado, né. AC-4 tá ali, ó. A gente consegue ver que tá ali dentro da porta dupla. Cara, não é feio guardar, hein, Henrique. Tá colete dois, esse M4 aí. E tá com mil de grana, velho. Ele não tá tão mal. Ele vai perder o loss bônus ali, mas com mil tá... É, beleza, beleza. Acho que ainda vai dar mais uma... O BRNZ, ele tá aqui pro Insane, é isso? O Insane não é o que tá na ponta? Acho que é isso. Tá o Gabo Carvalho. Era ele, então. Era ele, né. Então vem três e agora sim, né. Tem jogades ali. Cara, olha o que custou aquele round, né. Porque a gente tá jogando mais um aqui com galhar até agora. Sem AW, né. Aquele roundzinho que os cara tiraram as quatro armas. Vamos. É, você falou na hora, velho. É isso mesmo, Galco. Não é? Conta bastante mesmo, velho. Tem uma mudada boa. Era ele, né, Vitão? É Full HD aquela resolução ali. Só pela... Ah, estamos aí. 3x3. Tem espaço no mapa. Tem a C4 ali na mão do Exus. Ele ouviu o Michelão, velho. Tem mais uma galhar ainda no IBR. A assalte do Full HD é forte, mano. Cadê? Eu vou continuar falando que o config é um ótimo complete, cara. Eu vou continuar nessa. Tá dando sorte aí. Ele tá jogando... Ele tá... Lembrando os meus tempos de quando eu cobria fora, né. Aí por isso que me mudaram pra B. Aos amantes do resolucionismo aí, queria informar que o Gault e o Bernizano tá de Full HD, viu. Hum... Então, mas ele é jovem, Tigrão. Ele é jovem. Esse Full HD... Esse assalte do Full HD é forte. Tá certo ele, mano. Certo. Ai, ai. Tivemos isso aí, Tigrão. Tivemos isso aí. Opa, entradinha A. Beleza. 3x3. Mano, veio uma flash. Config, leva um, existe, devolve. 2x2. Bombear é nosso. Tá com pouca vida do Exit. Mas tem a W, tá ligado? Tem a W, tá ligado? Quanto menos tempo a range, ela pica com mais tempo. Ele vai entregar. Ah, ele viu. Já viu o cano. Entregou, entregou. Agora tanto faz a vida do Exit, né. Não tem nem HE pra atacar o Red King. Querem ver o café aí? Mas tá queimado. 200ml que eles têm aqui. Deve ter só uns 100ml. E aí, ó. A economia... Mas vou testar. Cara, eu nunca tinha pensado ali. A economia ainda não tá rolando. Mas eles também não. Pois é. Salve, Raiz. Estamos por esse round aqui. Esse round. Ai, beleza. Ainda dá. Tá, beleza. Configo deu uma cagadinha ali, né. Esse último ali. Opa. Olha. Olha, olha. Sunnima ganhando do best. Atitude, né. Atitude. Ganhou um Bomb. Ele pode pedir pro Turtle subir agora. Tá tendo ASMR não, né. O Red Trick foi atrás do Turtle lá no Secret. O Insane tá com o Bomb A pra ele. Esse Whey e iogurte eu já tinha visto já. Só que aí, hein. A Whey com cereal é... É, teria o Duto, né. Mas o Turtle tá tentando ver se os caras erram. O problema é o tempo, né. É, então. Mas agora o Turtle ficou preso. O Turtle ficou preso. Agora é difícil o Turtle subir Duto. Acho que eles vão acabar ouvindo, né. Nossa, o problema tá agora, ó. Olha o Red Trick. Opa. Tá no outro. Legal. 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 Ficou bom isso daqui. Ficou ótimo agora. 2x2 vão plantar dos dois ali. Hum, beleza. Calma. Ainda tá... Ainda dá. Ai, velho. TNT. Caramba. Uma... Ficou bom, ficou ruim. Ficou bom, ficou ruim, ficou ruim, ficou bom, ficou ruim. Ficou bom, ficou ruim. Vamos ver se vai dar certo. Mas é o que parece que vai ser feito. Exit tá com a flecha ali no telhado. Bora, bora. Ah, sim. Tessa. Beleza. Trade bem. Sunny tradando bem. Molotov parou tudo. Molotov boa. Dubroin ali, ó. Segurou a entrada na casa. Dois vai avançando pela B. Redtree que tá dando suporte ali pro Biskella que tá de MP4. Mas ele não tem que fazer não. Como é que ela molotov ali é... Opa! Entrega, Newby. Pô, o menino insano, ele tá com a mira durinha, hein, mano? Ele tá, tá. Legal isso aí. Ele aí, né? Ele e Henrique, os dois com oito kills. Oito barra nove. Olha. Pô, tira a câmera, bota a câmera, Sérgio. Decide se vai mostrar o cara, não vai. Beleza. Beleza, beleza. Estamos entrando aí. Beleza. Olha aí o quinto ponto chegando. Olha o quinto ponto chegando. E aí entra o quinto que tem que vir com o sexto, cara. Não é? Olha aí. Olha aí. A gente tá falando, pô, se o time quer surpreender o próximo round, a não ser que o Config guarde essa alpe, vai ser a galera todo semi ali. E aí um Eagle sem colete, velho. Tem que achar esses seis aí. Caramba. E eu acho que entra uma coisa aqui. Cara, agora vai. Agora vai. Agora vai. Beleza, velho. Seis a cinco. Que beleza. Que beleza. Tipo assim, o HUD perfeito não existe. Só existe o update. Alguma coisa tem que mudar, né? É. É. Ano novo tem que dar um chão, né? Caramba, velho. Que beleza, hein, MBR. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. O que é isso? 7 assim? Eu não vou nem discutir com vocês que tá muito cedo. Atentando, vocês estão livres. É, é duro, apocão, é duro. Calma, tá três e duas ainda. Por isso que eu falei que eu só quero ganhar um round, tá ligado? Alô. Nós somos brasileiros, é sempre difícil. Tá com a bomba assim, Coast. Ué, aí. a perfeitura foi nossa individualmente eu acho que individualmente beleza Henrique olha aí ó abriu a porta matou ele cada vez fechou a porta estamos um 7 a 7 pô perdeu o round passado se ganhar esse tá tudo certo velho cara eu vou te falar viu o torcedor sueco pelo menos nesse fora da na que sonha com volta rampos em que ct magérrimo do config fora velho o config parece que joga pelo pen né velho acordou tentou no pc e live velho tá dormindo eu confio e aí e ele tomou quatro por isso é é bastante cara quatro armados é a ótima tá ótimo para nós queimando bisquela a 3x3 legal aqui é o final de HP que ela também tá meio cagado a gente tá tirando eu já viu que pegou aqui o bisque ela pegou aqui na casinha bisque ela cobre B o time fez a leitura e foi para poder saber legal aqui sabe legal aqui no e br vim a lá ó ó Nossa Stephanie Olympics que ela esperando Olá gente vai Bola ó ó ai eu vou se mexer tanto não para tá bom ainda tá ótimo round legal nossa que é nosso o cara ele é essa cara e o pai o som br manda a hora eu eu ainda vou colar para ver ali velho cadê o cinco ao henrique de dual aqui ó tem na caixinha ali ó na laranjinha né tá na laranjinha já foi o config ai henrique pega uma aqui o insano já pegou mais uma aqui o treida treida não treida só sai fora o alma e esse bom é bom de dual não é todo hoje em dia todo mundo é bom de dual tá 3x2 é 3x2 ó mano do céu t4 tá lá ó c4 está na mira do insano lá no bom bebê no secret o corpo tem muita culpa ele não velho essa do alta tá em casa velho beleza beleza sem plantar vambora tem muita dificuldade de jogar de terra e é o top teams ali né dá para colocar que a g2 tá dando aula nessa merda mas assim é o que a g2 é isso vai nico vai lá que nem por exemplo o do KNG né o a nuque de terra do KNG é muito forte o plano aí verdade não é olha aí bisquela achar aí duas kills né guardar não é feio guardar não é feio o pau sabe ele né que a gente guardou duas da melhor arma do jogo não sabe a guiá é quase um toque meu velho eu sempre tem que comer tudo velho que tá no prato velho eu não não eu não tô pensando que tá jogando muito bem né 16 barra 15 aí e não mas aí o ponto é isso né eu também não eu normalmente não gosto de ter muita comida para que eu também possa comer tudo né eu sou de botar muita comida no prato para depois de né e aí demorou um pouquinho para fazer as esboques foi agora me parece eu não vou encaixar mesmo aqui como daí agora mas eu já tô achei agora e uns 10 minutinhos nossa eu espero que ele não veja de fazer passo viu e ai agora quero que serve de novo guardou guardou cara tem temos todo o tempo do mundo velho guardou essas três armas aí de novo velho 10 a 10 ou 10 a 10 tamo de CT vamos guardar as armas tá ruim não tá ruim velho porra tipo assim se você perder esse jogo guardando três armas todo round você pode ter certeza que você não tivesse guardado as três são você ia ser mais espancado ainda velho saca me bem fez certo jogo com quatro armado vai ter que começar a ganhar nada não adianta não fala então adianta aguardar adiantar aguardar sempre adianta mas olá 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 e comi ele berrisa valeu 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 eu senti esse round eu quero ser um palhaço se o me berr não der esse round o problema é a roda galo fica tranquilo tigrão não ponte do vlc ela acha que é tranquilo a aug do comprometido a churidiana não tava nem encontrando a beleza 2x2 só que olha a vida somando os dois dá 21 de hp guarda ou vai nossa aqui só pelo milagre velho o red trick vai ter que errar o tiro certo vai conseguir pressão caramba ele foi preparado foi informação certeza que tava zoado o capítulo de janeiro do esquema tem que mudar o modo de saída no próprio vlc o que que tá ligado o m4 sendo exige em ai 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 toma eu tô falando caralho como é que o seno achou duas eu só vi ele matando um o segundo foi lindo mano a seno e que o seno não tá ligado no muito cara critiquei a disposal ali em algo ali em alguém está falando isso guarda isso aí sim já que não consigo mexer agora mas eu já beijar a sija que arr provinces vai maior não vamos tomar ti não velho os que sentem guardar Clica, 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 clica. Nossa, caiu uma gaeta. Nossa, uma gaeta. É, quase matou. Foi do amigo, né? É, foi. Beleza. Beleza. Deu tempo. Vamos! Oh, esse Mac tá jogando muito, hein, Sani? Sério mesmo. Valé. Vocês já tinham visto isso? Não. Que isso, Henrique? Isso daí eu também não. Beleza, Bernizão. E se você descer agora? Gault não desce! Tô falando. Eu tô falando! Olha lá! Nossa. Caramba, velho. O cara deu uma... Nossa. Não, não. Mas tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha lá, olha o tempo. Olha o tempo. Que merda. Olha o tempo, hein. Toma, bisqueleto! Eu tô falando, tá tudo bem. Que beleza. Eles me berrizaram. Eu gosto de azul e verde, só os dois. Cara, é um comprometimento esse recuo aí, ó, pra empilhadeira, velho. É um double avanço. É um double avanço. Talvez eles não esperem o Turtle. Quando eu tiro o voto. Ai, velho. Olha o Rez, velho. Tá atento aí, mano. O problema do Rez é que ele dorme, velho. O Rez, ele me lembra às vezes, cara, o Alex, velho, o Palmeiras, velho. O Rez, ele é muito bom. Não, meteoro, é que ele simplesmente tá fora do jogo. Fernizão, mais um. Ai, velho. Quase foi mais dois, mano. Pô, não tá ruim a gente guardar aqui, hein. Mas se quiser tentar ganhar, também tenta, Turtle. Legal. Olha a vida da rapaziada. Opa. Você foi humilhado, você foi humilhado. Ele sabe, ele sabe. Ai, ai. Pensou em Clutch. Pensou em Exit. Toma. Ai. Ai. Pô, mas, mano, ganhou esse round machucando, tá ligado? Valeu, valeu. O Apocão não quer ficar em maus lençóis com o Alex. O Alex jogava muito mesmo, viu, velho? Ai. O Brolan tá, velho. Beleza. Ai. O Brolan também tá atirando, hein, mano. Ele tá no game, ele tá no game. Cara, esse save não é ruim, velho. E é um save adulto, hein. Se pegar uma kill, pode até ser. Mas esse save é um save adulto. O Alex jogava demais. Eu me interamou no Alex na Copa de 2002 total, velho. Total, quem sabe, sabe. O Filipão levou o Ricardinho do Corinthians, tá ligado? Não levou o Alex do Palmeiras, que deu a libertador do Palmeiras. É um save aqui, velho. Me bebe com a cara. Não que o Ricardinho fosse ruim, mas Alex maior que o Ricardinho. Não tinha nem excursão. E fez um baita perda. Quem sabe 6h58 eu tava aqui, Coutão. Mas respect, mano. Caramba, Brolha. Rui umas duas horas e meia. Fiquei jogando quick depois ainda. Aqui acabou. Aqui acabou. Pô, ele matou o cara lá com a HE. Matou o outro da B. Fiz que ela já desceu. Nossa, velho. Olha aí. Caramba, velho. Valeu, hein, velho. Mano, sem maldade. Sem maldade nenhuma. Respect total por essa atuação no MBR aqui, velho. Foi, foi. Sério mesmo, velho. Guardaram, jogaram o CS4. Mano, o Nip foi melhor, tá ligado? Esse é um jogo que acaba em paz. O MBR jogou muito bem. Exatamente. O Nip foi melhor, tá ligado? É isso, mano. Esse não é um jogo pro torcedor brasileiro ficar par. Sério mesmo. Esse é um jogo pro torcedor brasileiro se orgulhar, mano. Foi da hora o MBR aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.